Música Da noite Da noite Pescador não vá pra pesca Pescador não vá pra pesca Pescador não vá pra pesca Que é noite de temporada Pescador não vá pra pesca Pescador não vá pra pesca Pescador não vá pra pesca Que é noite de temporada É noite Pescador não vá pra pesca Na noite de temporada A mãe se senta na areia Esperando ele voltar Pescador não vá pra pesca Pescador não vá pra pesca Pescador não vá pra pesca Na noite de temporada Pescador não vá pra pesca Pescador não vá pra pesca A mãe se senta na areia Esperando ele voltar Pescador não vá pra pesca 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 Que é noite de temporada É noite Pesca doce, vá pra pesca Na noite de temporada A mãe se sentar na areia Esperando ele voltar Pesca doce, vá pra pesca Na noite de temporada A mãe se sentar na areia Esperando ele voltar É noite 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 É noite